No Oregon, o chefe de planta novato Fred Lewis e sua equipe de veteranos de guerra mineraram até o momento apenas 56 gramas de ouro. Não sei quanto tempo vamos ter, porque está esfriando muito rápido. Meus investidores não estão satisfeitos com a quantidade de ouro. A decepção é grande, sabe? Eu sei que a culpa não é minha, mas eu não consigo deixar de me sentir culpado. É pouco, é pouquíssimo ouro. Há seis semanas, Fred abandonou a vala do pântano. E abriu um terreno novo. Esta é a primeira remessa oficial da Vara da Libertação. Agora, Fred está apostando nela para salvar sua temporada. O sargento mestre, Stefan Generale, escava a terra com a 400. Espero que esta semana seja muito boa e a gente consiga achar mais ouro que na semana passada. Uma operação constante, sem interrupções. Bate na madeira. É assim que vai ter que ser. É empolgante e estressante ao mesmo tempo. Chegamos como um grupo de militares feridos e aqui estamos. A gente está fazendo de tudo que está ao nosso alcance para tentar levar dinheiro para casa, para a nossa vida melhorar. O sargento Johnny Stenz recebeu duas condecorações por seus serviços na marinha. Agora, eu estou fazendo de tudo que eu posso para garantir que a gente não pare de minerar por causa da água. Está tudo perfeito. Agora, mais do que nunca, a nova carreira de Johnny precisa dar certo. A minha esposa está grávida em casa. Bom, o nosso dinheiro está ficando cada vez mais curto e, com o bebê a caminho, não vai demorar para a fonte secar. Então, a gente precisa muito achar o olho. Vai, minha amiga. Eu sei que você consegue. Pior que não está parecendo muito bom. Isso não parece terra útil. Minha c******. Não é possível que a minha terra já tenha acabado. Ô, Kendall, é o Stefan. Está na escuta? Então, siga para o Kendall. O que foi? Eu não sei o que eu estou vendo aqui. Parece que a terra útil acabou. Essa terra que eu estou escavando não serve para nada. Eu preciso que você dê uma olhada só para confirmar. Tá bom. Eu já desço aí. Beleza. Acabou a nossa terra, é? Eu não estou gostando da cara disso. Isso é só um leito de rocha. É, não parece terra útil. Aí, Fred. A nossa terra acabou de acabar, cara. Não tem mais nada para a nossa planta. Ah, isso não está legal. Não. É só um leito de rocha fraturado. É isso mesmo. Eu achei que tivesse mais terra para trás e para o fundo. É. Mas você só está batendo no leito, né? Merda. Foi muito rápido. Não, nem preciso encostar mais. Fred, quer que eu pare com a escavadeira? Para. É, a gente vai ter que parar mesmo. A libertação acabou. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque agora ferrou. Tem que ter algum lugar nessa porra de mina que ainda não foi tocado. Tem que ter. Eles não cavaram tudo. A gente só está cavando em local errado. Vamos ver o que tem disponível. Que droga. Aqui não vai rolar, não. Voltamos a estaca zero. Mas vamos testar. Ver o que tem disponível e partir daí. Essa vala tinha um décimo da quantidade de terra que eu achei. E agora ela zerou. A gente precisa pôr a cabeça no lugar e ir para outro lugar. Porque agora a gente está sem saída até achar. E agora... E aí E aí Obrigado.